Hoje eu vou fazer uma surpresa para minha esposa, porque a gente já não aguenta mais ficar dentro de casa esse negócio de pandemia. Eu vou levar ela lá no Fried Fish Villarejo. E você deve estar pensando assim, como assim, tá maluco com essa pandemia e tudo fechado? Mas talvez o que você não saiba é que o Fried Fish Villarejo acaba de abrir o maior drive-thru de Baulú e região. Então eu vou comer aquele peixe, tomando aquela cerveja gelada e ainda ouvindo aquela música que marcou o nosso namoro. E tudo isso dentro do meu carro com segurança. Ah, e ela vai voltar dirigindo, pode ficar tranquilo. Mas a próxima vez, sou eu, Dino.